Olá, amigos! Estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Sempre contando com a presença maravilhosa, didática, de extremo conteúdo, nas respostas de Orson Carrara, de Matão. Afinal, Orson, você vai ou não vai responder essa pergunta para nós? O que é o Espiritismo? Pois é, queridos amigos, presado Sidney, a pergunta o que é o Espiritismo, desdobrada semanalmente, busca responder as questões que estão sempre na cabeça das pessoas, procurando informações sobre a grandeza didática do Espiritismo a favor do esclarecimento da felicidade humana. Nesse diálogo semanal, nós temos procurado atender a esses questionamentos com muita alegria e imensa gratidão. Orson, perdem-se nas noites do tempo o início do homem, quando o homem começou a vibrar, orar. Se formos manusear aí os papiros egípcios, vamos encontrar aí de dois a seis mil anos antes de Cristo, já naquela época os egípcios tanto acreditavam como praticavam a vibração magnética através até do passe, que hoje já está generalizado, ele recebe muitos nomes, é o passe espírita, é o jurei dos irmãos messiânicos, é o reiki dos irmãos japoneses, ou mesmo em hospitais de dezenas de hospitais do mundo inteiro, que já praticam o chamado toque terapêutico. Eu não lhe contei, Orson, mas no ano passado, quando eu fui acompanhar o nascimento da filhinha de minha enteada em Miami, por uma coincidência muito grande, eu estive no hospital, onde existe uma escola de enfermagem, em que há uma matéria específica sobre o toque terapêutico, as enfermeiras já aprendem, já tomam conhecimento, já praticam, já exercitam o que nós chamamos de passe espírita. Orson, feita essa introdução, eu começo, como diria minha mãe, uma perguntinha assim, café com leite, o que é vibração? O que é sintonia? Tem alguma coisa a ver com irradiação e com o passe magnético ou passe misto espírita? Esta é uma pergunta bem ampla, Sidney, que nos leva a considerar as forças que nos envolvem a vida. Se pensarmos, Sidney, que nós estamos aqui, neste momento, gravando o programa, você numa cidade, eu em outra, na sua sala e na minha sala, estão presentes ondas de rádio AM, de rádio FM, ondas de internet, ondas de TV aberta e TV fechada, ondas que estão à nossa volta e, igualmente, vibrações, composta de pensamentos de pessoas que estão pensando em nós, com carinho ou até com algum desagrado, pessoas que nos amam e que nutrem gratidão por nós, pessoas que talvez não tenham tanta simpatia por nós, estão se lembrando de alguns fatos desagradáveis que possamos ter efetuado e, naturalmente, estamos, pelo pensamento, ligados às pessoas mais diretamente participantes da nossa vida no cotidiano, os familiares, os pais, os filhos, enfim, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Essas são forças vivas da natureza, que estão presentes também em nós, pelo pensamento, pois, nós podemos nos recordar de alguém e enviar pensamentos de alegria, de paz, de harmonia, de saúde. O simples desejo que você tem de beneficiar uma pessoa com a sua gratidão, de uma lembrança agradável, vai diretamente atingir a pessoa que vai se sentir alegre, vai se sentir como que envolvido por uma brisa carinhosa que a faz sentir bem. Então, a vibração é esta força interior que nós podemos direcionar com o pensamento aliado ao sentimento para beneficiar uma pessoa ou uma coletividade de pessoas. Neste momento que o país atravessa, que o mundo atravessa, quantas não são as manifestações de carinho em condomínios, em prédios de apartamento, de pessoas que aplaudem com gratidão o trabalho dos profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e tantos outros. Ora, este desejo ou a materialização mesmo da manifestação carinhosa com os aplausos, com o carinho externado no pensamento, no coração e até na manifestação das palmas, atingem esses profissionais como vibrações e ondas favoráveis ao seu bem-estar, favoráveis à sua concepção, à continuidade do seu trabalho. E isso, naturalmente, a vibração é envolvente, ela atinge a pessoa, ela beneficia a pessoa. Por outro lado, a sintonia se dá pelos laços que estabelecemos uns com os outros. Por exemplo, eu e você nos conhecemos há bastante tempo, estamos em sintonia com esse trabalho do programa O Que É O Espiritismo, e, portanto, estamos sintonizados nesse objetivo, nesse ideal que nos aproxima. Pensamos antes nas perguntas, na maneira como vamos responder, isso cria uma sintonia. Mas, todos nós estamos, ao mesmo tempo, com um trabalho de agradecimento aos profissionais de saúde na já citada pandemia que o país e o mundo atravessam. Embora nós não conheçamos pessoalmente os médicos, os enfermeiros que estão trabalhando, ou mesmo os doentes atingidos pelo vírus, coronavírus, nós entramos em sintonia com essas ondas de simpatia, entramos em sintonia com essas ondas que beneficiam os enfermos, beneficiam os profissionais de saúde, o que cria uma grande corrente de vibrações, o que cria uma onda fluídica que beneficia a todos, que se transforma numa espécie de irradiação, numa espécie de direcionamento do pensamento, do sentimento, em favor daqueles que desejamos agradecer, ou desejamos que se sintam bem, que sejam amparados, que sejam protegidos. Da mesma forma, você citou na sua introdução as várias manifestações do toque terapêutico, do reiki e outras manifestações, inclusive o conhecido passe espírita, o passe que se mistura com o trabalho dos espíritos, ou o passe magnético, que todos possamos ser instrumentos. Então, o passe, quando você está na frente de uma pessoa, você pode beneficiá-la com a sua vibração de carinho, com a sua irradiação de saúde, com o seu desejo de sintonia com a necessidade que a pessoa tem. Mas isso também pode ser feito à distância. Você pode irradiar em favor da saúde de uma pessoa. Basta pensar e mentalizar na pessoa com as suas vibrações carinhosas. Como também você pode fazer um passe em você mesmo, o auto-passe, mentalizar-se apoiado, buscando as fontes da vida, buscando a sintonia com essa harmonia que existe, conspirando a favor de todos nós. Mas também o passe coletivo, você orar, você vibrar, irradiar em benefício de uma cidade, de uma família, de uma coletividade. Tudo isso se encaixa nesta introdução que você fez, com benefícios amplos para muitas pessoas. Orson, uma mãe amamentando uma criança, ela está transmitindo alguma vibração para essa criança? Ela está aplicando nela como se fosse um passe magnético na criança? Sim, o ato de amamentar ou de acarinhar uma criança não se resume, não se restringe ao gesto em si do contato físico, mas ao carinho com que se transmite. É claro que o leite materno por si só, o ato da amamentação, já traz consigo uma vibração intensa, uma energia própria que a criança precisa, não só do leite em si, mas do contato físico com aquela criatura que para o bebê é a sua protetora. Ainda que ele não tenha noção, ainda esteja com as limitações próprias da idade. Mas não deixa de ser. E você como avô, você como pai, você como tio, quando abraça alguém, uma criança especialmente, esse gesto, ele não deixa de ser um passe, uma vibração carinhosa, porque é o seu amor que está se dirigindo àquela pessoa. Orson, tem uma parte aí que não é muito agradável nessa história. Eu posso rogar uma praga? Eu posso emitir uma vibração negativa? E mais, mais importante ainda, a pessoa a quem eu venha dirigir essa vibração negativa, poderá captá-la ou poderá rejeitá-la? Foi muito bom que você fez essa pergunta, porque ela se enquadra perfeitamente em toda a explicação que nós demos anteriormente. Nós não quisemos misturar as coisas, porque não era o momento. Mas o oposto também ocorre. A nossa vibração de ódio contra alguém, a nossa vibração de inveja contra alguém, a nossa manifestação de ciúme, o desejo de vingança, igualmente manipula as forças internas que temos e irradia-se em direção, em vibração contra aquela pessoa, que poderá sentir um mal-estar, poderá sentir uma dor, poderá se sentir numa situação desconfortável. Mas a pessoa que é objeto de uma vibração, de uma irradiação de vingança, de ódio, de ciúme, de inveja, não significa que ela será atingida nos propósitos do seu emissor. Porque a pessoa que está sendo o alvo de uma vibração dessa natureza, poderá ser uma pessoa de boa índole, uma pessoa que se protege com o seu próprio comportamento. Nós citamos em programas anteriores, aquela onda vibracional que protege a pessoa em função do seu comportamento, das suas ações no bem. E toda a ação no bem protege a pessoa. O que acontece? Quando uma pessoa percebe uma vibração que chega até ela de mal-estar, um mal-estar repentino, alguma coisa que talvez ela não identifique de pronto, mas que pode significar uma irradiação ou vibração vinda de outra pessoa, com ódio, com inveja, com ciúme, ela poderá aceitar entrando na sintonia daquela vibração. Ou rejeitar aquela vibração. Aí poderíamos perguntar, mas como é que eu aceito ou como é que eu rejeito? Imagine que você está bem no seu dia a dia, está trabalhando, está exercendo a atividade que for a que você se dedique em qualquer horário do dia. E de repente você sente uma tristeza repentina, uma tristeza inexplicável. E você começa a se entregar a um certo abatimento. Você começa a ceder a um certo desânimo. E aí você começa a entrar na sintonia daquele que te enviou aquele pensamento, às vezes até inconscientemente, às vezes não foi com intenção malévola. É que a pessoa está tão desequilibrada que pensa em você e emite esse pensamento em sua direção. E você capta aquilo e começa a se sentir. Se você se entregar a esse amolecimento, você entra na sintonia. E poderá sentir os sintomas da pessoa que está vibrando contra, consciente ou inconscientemente, contra você. Mas se você sente aquela tristeza repentina, aquela mudança de clima, e você já muda a sintonia, você vai ouvir uma música, vai visitar alguém, você já procura pensar em outras coisas, você rejeita a vibração. Na mesma direção desse raciocínio, você poderia ter perguntado para mim, existe o mal feito? Pessoas que fazem encomendas em cruzilhadas, em práticas para prejudicar outras pessoas, não é o material usado que atinge a pessoa. É a intenção vibracional que vai em direção à pessoa. Mas o raciocínio é o mesmo. Se se trata de uma pessoa de boa índole, protegida, amparada pelas suas ações, pela sua confiança em Deus, pela alegria que cultiva, pela gratidão viária, pela prece, ela se protege. Aquela vibração pesada chega, o que acontece? Encontra resistência e retorna para quem enviou. Então, é muito interessante pensar nessas questões das vibrações positivas, das vibrações negativas, da irradiação, dos benefícios do passe, e, principalmente, Sidney, dos benefícios colhidos com a prece. O hábito de dirigir-se a Deus, agradecendo a dádiva da vida, constatando a excelsitude da grandeza de Deus, orando em favor do nosso próprio equilíbrio, do nosso bem-estar, orando em favor das criaturas que estão à nossa volta, isso é de grande valor para todos nós. Eu vou contar para você, me permita, eu não conto isso em público, mas agora me ocorre contar, eu nunca contei isso em uma palestra. Há mais de 15 anos, há mais de 15 anos, minha mãe teve um prognóstico de osteoporose em que o médico disse assim, os ossos delas estão a um triz, de romper-se, está uma casca diluída, a qualquer momento vai romper-se. E eu, na condição de filho, preocupado com uma possível situação de minha mãe ficar de cama definitivamente, de piorar, de quebrar isso, quebrar aquilo. Eu passei, a partir daquele episódio do médico que deu esse prognóstico, isso há mais de 15 anos, eu passei a mentalizar, eu não digo diariamente, mas com constância, não é diariamente, mas com constância, eu passei a enviar irradiações, vibrações e mentalizações da minha mãe envolvida numa faixa protetora, fluídica, luminosa, para a proteger de quedas, de quebraduras, de rompimento ósseo. E minha mãe está lá. Ela já caiu mais de uma vez nesses últimos 15 anos e nunca quebrou nada, apesar das radiografias constatarem a fragilidade óssea em que ela se encontra. Eu não digo que isso é por força das minhas vibrações. São méritos dela, a proteção que ela tem, pelo trabalho intenso que durante toda a vida fez, auxiliando criaturas, amparando, consolando, esclarecendo méritos, proteção, amparo que nunca falta para ninguém. Mas é claro que as vibrações emitidas para o coração de um filho agradecido muito auxilia nesse processo. E ela está lá, embora fragilizada, está com seus 82 anos, fragilizada fisicamente, mas está lá, ela anda, ela circula, apesar das dificuldades todas. Então todos nós podemos orar em benefício de alguém. Todos nós podemos vibrar para que a pessoa esteja amparada, cuidada, protegida. E eu sempre cito essa imagem da esfera luminosa, fluide, que protege. Orson, eu acho que você está devolvendo um pouco do leite materno agora em forma de vibrações. Parabéns. Que citação maravilhosa a sua. Agora, estou desconfiado que você deve estar tendo algum acesso mágico às perguntas que eu vou fazer para você, porque eu ia falar exatamente agora sobre a prece. perguntar sobre a prece. Enquanto você falava aqui, eu fui atrás de um ditado muito antigo e eu quero que você correlacione a sua resposta anterior em que falamos de vibração, sintonia, irradiação, passe, passe à distância, passe espírita, reiki, jurei, toque terapêutico. Eu quero que você correlacione essa resposta anterior com a próxima pergunta. Orson, praga de urubu magro não pega em cavalo gordo? esta conhecida frase usada, utilizada pelo folclore popular, nos faz lembrar do que você introduziu sobre a prece. A prece é um recurso extraordinário de forças para todos nós. A prece é proteção, a prece é um ato de humildade e de proteção derogativa à proteção, à divindade para nos proteger, para nos amparar desses perigos a que estamos expostos, às dificuldades todas que estamos expostos. Então, quando alguém vibra negativamente contra nós, como você citou no exemplo da frase, a pessoa tem liberdade, ela tem livre arbítrio para sentir ódio, é uma escolha dela sentir ódio, dirigida a uma pessoa que se porta com decência, com dignidade, a uma pessoa que leva sua vida com esforço e principalmente com gratidão a Deus, com esta sintonia com a divindade. E a prece não tem formalidade nenhuma, a prece é uma manifestação pura do coração, do sentimento para dirigir-se ao Criador. Nós não precisamos de intermediários, nós podemos falar diretamente com Deus, podemos dirigir a nossa rogativa, o nosso pensamento, o nosso sentimento para rogar proteção às nossas dificuldades que não são pequenas. E Deus sempre atende. Então, as vibrações pesadas, as vibrações de ódio que possam vir em nossa direção, talvez nos deem uma balançadinha no equilíbrio, mas a pessoa que está sintonizada, que está sempre buscando a proteção divina, sempre se protege. Eu quero contar uma história aqui que você deve conhecer, é uma história que eu já contei muitas vezes nas minhas palestras, uma história muito marcante para mim, ela foi contada publicamente numa palestra pública pelo doutor André Luiz Peixinho, que é de Salvador, é médico oftalmologista e ele atendia a irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Ele atendia ela na área dele de oftalmologia, e ela, irmã Dulce, uma época de muita fragilidade, todo mundo sabe que a irmã Dulce era muito frágil fisicamente, um espírito valente, um espírito de coragem, um espírito iniciativa, que beneficiou tanta gente necessitada em Salvador, mas ela estava num período de fragilidade. E o doutor André Luiz Peixinho, que é espírita, palestrante espírita, muito reconhecido, escritor, já foi presidente da Federação Espírita da Bahia, foi até a sua instituição, porque ele ia atendê-la a domicílio, dada a fragilidade dela. Ela estava num quadro de pneumonia, ele foi até o quarto dela, e quando ele entrou no quarto, ela estava de joelhos no chão, com as mãos postas, na costumeira atitude do gesto católico, com as mãos dadas assim, os cotovelos apoiados na cama, e ele se espantou com a situação porque ela estava no chão frio, o vermelhão, aquele chão frio, e ele chamou atenção, irmã, a senhora não pode ficar com os joelhos nesse chão frio, a senhora está num quadro grave de pneumonia, irmão, o que a senhora está fazendo? Ah, meu filho, eu estou orando para a mãe dele. Como assim? A mãe de quem? A mãe de Jesus? Maria? Porque filho nenhum recusa pedido de mãe, e a minha dispensa, meu irmão, está vazia. Eu não tenho nada para oferecer aos meus pobres amanhã, no almoço, almoço que é servido até hoje. Nisso toca o telefone, Sidney, toca o telefone. Ela atende o telefone que está na cabeceira da cama, e era o rei, o nosso rei. Quando eu estou aqui, Roberto Carlos, ligou para ela, ele ficou ouvindo a conversa, em nenhum momento ela citou que estava em dificuldades, ela não citou que estava em dificuldades. Conversou com ele, agradeceu, ele não soube o terror da conversa, ele apenas acompanhou que ela, ah sim, meu filho, muito obrigado. Quando ela desligou o telefone, ela falou, está vendo? Pedido de mãe, nenhum filho recusa. O que foi, irmão? você sabe que era o Roberto Carlos? Ah, eu percebi que era ele sim. Pois é, ele está me ligando dizendo que hoje à tarde vai chegar um caminhão de alimentos para doação à nossa instituição. Claro que Roberto não fez aquilo naquela hora. Todos conhecem a índole filantrópica de Roberto Carlos, que ajuda muitas instituições. ajudou vários centros, ajudou o Chico, etc e tal. Mas ele providenciou isso antes. Agora, vejam o que são a sintonia. Os Espíritos, sabendo da dificuldade de Irmã Dulce, percebendo ela que é uma irmã que cuidava dos pobres, estava em permanente sintonia com os bons Espíritos. e estes procuraram onde achar recurso. E sabendo da índole filantrópica de Roberto, o sensibilizaram, ele aceitou a proposta vinda, a sugestão vinda dos Espíritos que o acompanham, que acompanham Irmã Dulce, sensibilizou-se e tomou essa providência. E dias antes tomou-se a providência que culminou dele dar a notícia era no momento que o André Luiz Peixinho estava no quarto, para que talvez ele contasse isso depois e tomamos conhecimento desse fato, porque se ele não estivesse lá, nenhum de nós ficaria sabendo disso. E ele contou isso de público, não foi numa conversa informal. E me perguntaram em público durante a palestra, mas peraí, a pessoa interrompeu a palestra, mas um Espírito desta categoria, um Espírito desta grandeza como Irmã Dulce, precisa pedir se a gente analisar bem, realmente não precisa, é um Espírito muito amparado, o seu trabalho social não foi um trabalho ao acaso, mas o fato de pedir na sua fé católica, ajoelhada, com as mãos postas, demonstra a grandeza do Espírito, a humildade do Espírito. e os Espíritos se utilizaram de todos os recursos e ela, através da prece, rogando auxílio para os seus pobres. É a força da fé, Sidney, que movimenta vibrações, ondas energéticas, ondas de carinho, ondas de amor que atingem as regiões superiores. A prece tem um grande valor. Eu não sei se nós estamos com tempo, mas eu tenho outra história bonita para contar. É, hoje não teremos. Estamos já no final do programa, mas guarda para nós aí que no próximo programa a pergunta é a seguinte, volta a falar sobre a importância da prece, aí você conta para nós. É, tem mais uma história bonita para contar. Fiquei muito feliz, muito sensibilizado com essa história e eu me lembro de quando o gigante deitado estava aqui em Bauru e ele em dado momento telefonou para o Roberto Carlos que sempre é amigo, sempre foi amigo desses espíritos superiores que vieram aqui na Terra. Agora veja só, Zenei, nós estamos falando do Roberto Carlos hoje, todos que estão nos assistindo, as vibrações que ele está recebendo. Vibrações realmente de amor, de amizade e de gratidão. Orson, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Sidney, e aos nossos amigos, desculpem a emoção, foi marcante, mas é uma emoção de imensa gratidão. Muito obrigado. muito obrigado a você, caro amigo, telespectador, ouvinte, que está acompanhando esta série de programas. E eu vou continuar perguntando para o Orson, ainda durante muitas semanas, afinal de contas, o que é o Espiritismo? Pois é, o que é o Espiritismo? Vamos continuar com essa dádiva em nossas vidas. Muito obrigado. Na próxima semana, estaremos de volta. Até lá.